Música Antes de completar uma semana do trágico acidente na BR-163 em Pérola do Oeste, onde dois caminhões bateram de frente e incendiaram, provocando a morte de um caminhoneiro, outro é registrado na região. Nessa terça-feira, por volta das 14h, três caminhões se envolveram num grave acidente na BR-280 próxima a Clevelândia. Um caminhão baú com placa de pato branco, carregado com alimentos, seguia Curitiba e bateu de frente com um bitrem com placas de Campo Herê, Santa Catarina, carregado com mais de 40 mil quilos de calcário que seguia no sentido. Um terceiro caminhão, modelo rodotrem, com placas de Porto União, Santa Catarina, que transportava bobinas de papel, seguia atrás do baú e também foi atingido. O motorista deste morreu na hora. Os outros dois se feriram gravemente e um ficou preso nas ferragens. Os veículos ficaram totalmente destruídos e houve, inclusive, um princípio de incêndio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto